Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Pucando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com futa querendo me dar Pa-pa-pa-pa-pa e calica, queda pois amiguinho da boca Pa-pa-pa-pa e calica, queda pois amiguinho da boca Pa-pa-pa-pa-pa, vambora, morra E calica, queda pois amiguinho da boca Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Pucando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com futa querendo me dar Pa-pa-pa-pa e calica, queda pois amiguinho da boca Pa-pa-pa-pa e calica, queda pois amiguinho da boca Pucando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com futa querendo me dar Pa-pa-pa-pa e calica, queda pois amiguinho da boca 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 Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Pucando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com futa querendo me dar Pa-pa-pa-pa e calica, queda pois amiguinho da boca Pa-pa-pa-pa e calica, queda pois amiguinho da boca Pa-pa-pa-pa e calica, queda pois amiguinho da boca Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Pucando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com futa querendo me dar Pa-pa-pa-pa e calica, queda pois amiguinho da boca Pa-pa-pa-pa e calica, queda pois amiguinho da boca Pa-pa-pa-pa e calica, queda pois amiguinho da boca Pa-pa-pa-pa-pa e calica, queda pois amiguinho da boca Pa-pa-pa-pa e calica, queda pois amiguinho da boca Pa-pa-pa e calica, queda pois amiguinho da boca Pa-pa-pa-pa e calica Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Pucando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com futa querendo me dar Pa-pa-pa-pa e calica, queda pois amiguinho da boca 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 Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Pucando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com futa querendo me dar Pa-pa-pa-pa e calica, queda pois amiguinho da boca 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 Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Pucando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com futa querendo me dar Pa-pa-pa-pa e calica, queda pois amiguinho da boca Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Pucando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Se desculpe que eu sou bandida, mas joga com futa querendo me dar Pai, calica, queda pros amiguinhos da boca Pai, calica, queda pros amiguinhos da boca Pai, calica, queda pros amiguinhos da boca Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Pucando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Se desculpe que eu sou bandida, mas joga com futa querendo me dar Pai, calica, queda pros amiguinhos da boca Pai, calica, queda pros amiguinhos da boca Pai, calica, queda pros amiguinhos da boca Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Pucando as aguas de bandido, plantão foi sofrido então vamos lidar Ela quer um lance escondido, romance proibida, novinha tá louca Se desculpe que eu sou bandida, ela joga com foda querendo me dar P-p-p-p-paica, liga, queda pois amiguinho da boca P-p-p-paica, liga, queda pois amiguinho da boca Bora, morra aí, caralho Queda, pois é